Essa é a apresentação da Iniciação Científica Espectroscopia Vibracional aplicada para obtenção do perfil físico-químico de medicamentos, perfil físico-químico de analgésico, realizado por mim, o Matheus Pires Aluís Kiepik, tendo como orientadora a doutora Edelma Eletro da Silva. A proposta desse projeto é efetuar a análise, identificação e classificação de grupos funcionais de medicamentos diferentes, utilizando de espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier para verificar os princípios ativos de medicamento e a possibilidade de classificação. O princípio utilizado para efetuar essa pesquisa é a espectrometria de infravermelho, que utiliza de interação entre matéria e infravermelho para estudar o conteúdo da amostra, baseando-se na reflexão da radiação. A técnica de espectrometria utilizada para essa pesquisa é a reflexão difusa, que é utilizada para amostras com superfícies não totalmente planas, podendo ser de substrato contínuo ou fragmentado, na forma de pó, por exemplo. Nesse processo de reflexão, o feixe de radiação incide, penetra a superfície da amostra, interagindo com a matriz, retornando à superfície da mesma, após múltiplos espalhamentos e absorção parcial. As amostras são preparadas seguindo o seguinte processo. Do núcleo do multiplicamento são retirados 15 gramas, que serão triturados, dissolvidos em metanol, e uma gota dessa solução é colocada sobre uma superfície de silício. Após a evaporação do metanol, as amostras são levadas ao espectrometro para análise. Para análise dos espectros dos medicamentos, busca-se a composição química dos princípios ativos, para então identificar os grupos funcionais e os tipos de ligações químicas presentes. Passo que consiste na decomposição da molécula de forma sistemática, estando sempre atentos a grupos funcionais. Como pode ser visto à esquerda, a molécula de metamisol, rodipirona, possui diversos tipos de ligações e grupos específicos, como o benzeno e o sal de ácido sulfônico, como também ligações entre átomos de carbono, hidrogênio e nitrogênio. Já o ácido acetilsalicílico, o aspirina, pode ser dividido em três grandes grupos, sendo este o benzeno, éster e álcool, levando também em consideração as ligações feitas entre os átomos desse grupo. Com a identificação das moléculas efetuadas, é possível identificar todas as ligações necessárias para a análise de um espectro infravermelho. Utilizando de literatura específica para esse tipo de análise, pode-se identificar faixas em que os picos aparecerão no espectro de infravermelho, no caso da presença de ligações ou de grupos funcionais. Como por exemplo o benzeno, que aparece em ambas as moléculas e possui a faixa de identificação entre 900 e 720. Nesta etapa é importante estar atento à interferência que pode ser causada entre diferentes tipos de ligações químicas presentes na molécula. Aqui é possível observar como os espectros efetuados nas amostras de aspirina da marca Dormec se comportam. Colocados lado a lado, é possível ver que acompanham o mesmo perfil. Identificando as faixas do espectro em que as ligações e grupos funcionais se encontram, é possível visualizar o método de identificação utilizado. O mesmo pode ser visto para as ferinas da marca Prat. Mesmo sendo uma amostra de aspirina, essa possui um perfil mais intenso. Entretanto, é possível identificar picos bem definidos no espectro nas mesmas áreas das amostras anteriores. A aspirina da marca Teuto também apresenta picos mais intensos no espectro, mas ainda apresenta picos nas mesmas faixas que as demais, o que pode ser observado dentro das caixas relativas a cada grupo funcional do princípio ativo. Este gráfico representa as amostras de pirona tipo gotas da marca Teuto. E, uma vez que se trata de moléculas diferentes, as regiões de interesse são diferentes, mas o método se mantém o mesmo para a análise. Este gráfico representa uma comparação entre os perfis de marcas diferentes e, mesmo que essas curvas tenham intensidades e picos variantes, elas acompanham o mesmo padrão que permite identificar o princípio ativo. Isto indica que mais testes podem ser feitos a fim de conseguir padrões de espectros mais normalizados. De forma sucinta, as conclusões deste trabalho são A espectrometria na região do infravermelho se apresenta como uma possível alternativa para o controle de qualidade na indústria farmacêutica, permitindo a análise direta e rápida de amostras e detectando a presença de princípios ativos em lotes recém-fabricados. Esta análise deve ser feita de forma sistemática, fazendo um estudo detalhado da molécula e as ligações químicas que as compõem. Entretanto, vale ressaltar que a espectrometria não exclui os demais métodos de análise e caracterização no controle de qualidade, uma vez que este pode não ser efetivo em certos casos e a multiplicidade de métodos de análise garante o aumento da certeza durante o controle de qualidade. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado.